Nem sempre nós podemos colocar uma imagem da internet, ainda mais algo estático, como uma tela de login. Então nós iremos precisar dessa imagem dentro do nosso aplicativo. Então a gente não vai poder pegar essa imagem da internet. Como que a gente vai fazer então para acessar essa imagem no nosso aplicativo? A primeira coisa que nós iremos fazer é o download dessa imagem mesmo para o nosso projeto. Então vou salvar aqui como imagem, vou acessar a página do nosso, no caso a pasta do nosso projeto, que é o Olá Mundo, que nós criamos. Deixa eu ver se eu acho aqui. E dentro da pasta Olá Mundo eu vou jogar ela aqui por enquanto. A nossa imagem já apareceu aqui embaixo, do Logo TV. Vou renomear apenas para ficar logo, para ficar fácil da gente recuperar. Então temos aqui a nossa imagem chamada logo, beleza? Bom, geralmente é criado uma página chamada Assets para colocar tudo o que é de fora no nosso projeto. Então vamos seguir esse padrão e vamos criar uma pasta chamada Assets. Para seguir um padrãozinho legal. Dentro da pasta Assets a gente vai criar uma outra pasta chamada Imagens. Porque você pode ter outros Assets como fontes e tudo mais. Dentro da pasta Imagens a gente vai colocar a nossa imagem Logo. E aqui a gente já pode estar trabalhando com ela, beleza? Então para usar essa imagem aqui a gente pode utilizar o widget Imagem, mas com o facilitador dela. Aqui já tem Assets e esse cara que a gente vai estar utilizando. Agora ele recebe um Name. Nós precisamos então passar o endereço dessa Logo aqui, beleza? Para fazer isso, nós iremos digitar o caminho a partir da pasta Assets. Então vamos lá. Assets, beleza? Barra Imagens, barra Logo, ponto PNG. Só. Se eu salvar você vai ver um erro acontecer. E esse erro é justamente porque tudo que a gente for colocar como Assets, a gente tem que declarar no nosso PubSpec. Aquele arquivo que a gente ainda não explorou totalmente, que está aqui embaixo, mas que nós vamos falar muito dele durante esse curso. Para a gente poder declarar aqui no nosso PubSpec, nós precisamos apenas, que já está até comentado aqui, provavelmente no seu também vai estar comentado, a opção de Assets. Então, nós iremos fazer o que? Vamos deixar o Assets aqui no nível do Flutter, tá? No nível do Flutter, quando eu digo nível, é porque o IML, ele é orientado à identação. Então, aqui eu sou um objeto separado e aqui, dando um Tab, eu estou dentro do Flutter. Então é basicamente assim que ele se baseia, beleza? A gente vai falar muito sobre isso aí nas próximas aulas, tá? Então, aqui a gente coloca no mesmo nível, então, a imagem, aqui dessa forma, tá? Então, um nível depois do Assets aqui, nós temos as imagens, né? Que já vem com algumas imagens de exemplo, mas que nós não vamos utilizar. Vamos colocar o nosso caminho lá, que é o mesmo caminho que a gente colocou aqui, ó. Na nossa imagem. Feito isso aqui, ó, vou copiar, vou colocar aqui, ó. Pronto. A nossa imagem já está preparada para ser utilizada no nosso projeto localmente, tá bom? Então, eu vou fazer um Hot Restart aqui, para ver se ele enxerga a imagem. E pronto, temos aqui a logo, mas agora de forma local. Então, quando assim que carregar essa imagem, ele não vai precisar acessar a internet para colocar essa imagem de logo. Beleza? Beleza? Beleza?